Rui Cabeção lembra daquela época em que teve que marcar o Marques. Pensa num cara rápido e inteligente. Marcar ele não era fácil. A gente tinha que ficar ligado o tempo todo, porque qualquer vacilo, o cara tava lá. Fintava um, fintava dois, e o gol tava quase garantido. Entre risadas e lembranças, ele conta como era a experiência de jogar contra um dos maiores jogadores. Quer saber mais sobre essas histórias? Se inscreve no canal Bora Pra Resenha e não perde nenhum vídeo. Eu vou entrar só pra marcar um jogador, tô doido pra jogar, pra poder mostrar. Aí eu falei, não é possível. Aí o Flávio Lopes ficava me olhando no treino, ele andava pra perto de mim e eu dava um jeito de ir pro outro lado. Eu falei, esses caras não vão me achar de jeito nenhum, não vou deixar o treinador conversar comigo. Ele vai perceber, ele vai perceber que eu não quero fazer o que ele quer. Ele vai se tocar. Desconfiar, né, velho? Aí tem referente, vai desconfiar, que eu não tô satisfeito. Aí chega o Dennis, que era o capitão na época, e o Eliton Paulo. Ô, cabeça, vem aqui, que a gente é irmão, irmão até hoje, jogamos futebol, sou padrinho de casamento do Eliton Paulo. Aí o Eliton passava, cabeça, você vai ter que me ajudar, irmão. Eu falei, e eu? E vocês não me ajudam? Não só o cabeça que ajuda vocês? E isso é coisa de irmão, mandar marcar o Marques, velho? Mas, pô, tá de brincadeira, cara. Aí o Dennis, você vai ajudar a gente, bicho. Aí na hora que eu tô indo pro estacionamento, tá o Flávio Lopes lá me marcando. Eu falei, agora não tem como. Aí ele... Flávio Lopes fez igual você fez com o Marques. É, isso mesmo. Aí o professor, tem como você me ajudar? Aí eu falei, como é que eu vou falar não, né, professor? Eu vou te ajudar. Mas, deixa eu entender, marcação homem a homem, eu vou poder ir atacar? Na hora que eu tiver com a bola? Ele falou, não. Na hora que você tiver a bola, você entrega pra alguém e fica marcando o Marques. Aí eu falei, mas é marcação? É sombra, então? Ele falou, é sombra. Se ele for no banheiro, se ele for, onde ele for, você vai. Eu falei, beleza, cara. Eu já peguei o telefone no carro, já liguei pro pai. O pai ainda tava vivo. Eu falei, pai, ele, uai, meu filho, me ligando agora, aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu, bicho. É, final de semana, eu vou ter que marcar o Marques. Aí meu pai virou e falou, não, mas... Ei, já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Clica aí e não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você tá achando. É tranquilo, vai dar certo, nós vamos conseguir. Vem pra casa, que chegando aqui a gente conversa. Na hora que eu cheguei em casa, o papai já tava com a fita do jogo, cara. Aí ele falou, ah, vamos sentar aqui, vamos assistir o jogo junto? Eu falei, então vamos. Aí nós dois assistimos dois jogos do Atlético pra eu pegar a forma com que o Marques jogava. E desde o início, eu não sei se vocês lembram, normalmente a gente no futebol de campo, a gente marca a distância, né? A gente dá uma distância. Como eu... Pra o famoso não entrar de primeira, né? É, mas a minha origem foi do futsal. Aí o papai virou e falou assim, ó, vamos, vamos, é igual, quase igual um boxe, né, bicho? Ele virou e falou assim, nós vamos encurtar a marcação no Marques, você vai marcar agora o futebol de salão. Aí eu falei, boa, papai. Mas aí eu converso com o Elton Paulo e com o Dens, dá pra mim a cobertura, porque o Marques tinha aquele vezinho dele, né? Ele batia e o Ronildo já sabia. Dá muito espaço pro Marques, já era. Então eu grudei nele, cara. Foi um dos motivos que no primeiro jogo ele foi expulso, porque ele ficou puto comigo. Porque eu grudei mesmo, eu grudei mesmo. É qual casal de namorado, bicho? Eu sei que o calango não é, né? Mas eu grudei nele, velho. Grudei nele, cutucando e respirando. E graças a Deus, nesse primeiro jogo, ele perdeu a cabeça. E ele acabou me dando uma cabeçada, bicho. Olha isso. Quase que ele morre, né? Quase que é, quase que é. Traumatiz craniando o Marques. Ele é louco, né? Ele é louco. E ele deu tanto azar, cara. Ou sorte, né? Que bateu no meu dente e cortou o superfírio dele. E até hoje o Dens briga comigo no futebol. Ele fala, a única expulsão que eu tive foi por sua culpa, cabeça. Que o Dens foi e agrediu o Marques. Foram os dois expulsos. E eu no campo, velho. E chegando na parte que vocês querem mesmo, no intervalo do jogo, bicho, eu tava muito nervoso. Esse aí, aí já pro terceiro? Não. Isso foi o que eu dei de Messi, então. Foi tudo no primeiro jogo. Tudo no primeiro jogo. E, tipo assim, na hora que eu cheguei no estádio, cara, um mineirão lotado. Acho que quase 90 mil pessoas, né, cara? Eu nunca tinha visto aquilo de perto. E a torcida do Atlético, ela grita nome, né? Aquele negócio de gritar nome por nome de jogador. Aí, pô, o mais ovacionado lá foi o Guilherme. Aí você viu o pedaço da Galocura gritando. E um pouquinho da metade do estádio. Aí, de repente, bicho, parecia filme, tá ligado? O estádio foi calor. Aí veio aquele grito do Olê Marques. Do Olê Marques. Aí, na hora que eu fui olhando, assim, o estádio, eu falei, pô, vai parar daqui a pouco, né? Que tem gente que não grita. Bicho, o estádio inteiro de pé gritando o nome do cara. Aí eu falei, cabeça, onde é que você foi amarrar seu humilde jeguinho? Hoje o bicho vai... Então, eu bebi muita água no intervalo porque eu estava com a adrenalina naquelas garrafinhas de Gatorade grande, 600 ml, sei lá quantos ml. E aí o Flávio falando, eu doido para voltar logo para o jogo porque eu estava doidão. E tomei tudo, cara. Na hora que começou o jogo, 10 minutos, eu estou vendo a barriga sacudindo. O negócio veio aqui no gogó e voltou. Aí eu fui tossir. Aí, bicho, acabei vomitando dentro do campo. O pessoal achando que eu estava morrendo. O doutor chegou, meu filho, você está morrendo, você está passando mal. Eu falei, não, eu estou melhorando, deixa eu vomitar. E vomitei. Fui para fora do campo. Minha mãe briga comigo até hoje. Meu filho do céu, como é que você volta naquele jogo? Eu falei, mãe, eu não estava passando mal. Eu queria vomitar, na verdade, porque eu estava com a barriga cheia d'água. Dá uma gorfada, né? Como dizem o que eu... Isso. Aí o doutor do lado de fora, não, você não vai voltar. Eu falei, vou, doutor, só deixa eu botar para fora aqui, cara. Aí eu chamei o Jucão lá, meu filho. Bah, 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 o povo filmando. E eu, bah, voltei para o jogo, finalizei o meu trabalho. A gente venceu a primeira partida. Eu acho que eu fui eleito o melhor em campo. Só marcando o Marques, velho. Só marcando. Marcando não, né? Sofrendo. É, mas isso é um gol, né? É, a missão. E a missão foi dada. Foi bem cumprida. Tem que ser o melhor do campeonato. E o Marques era o diferencial, né? Naquela época, eu estava bem no auge dele, né? Ele que dava assistência a isso aí. Era 2009, 2002, né? E para mim, o mais bacana... E depois desse jogo que o Marques foi expulso, aí que você vê a índole dos caras, quem é craque de verdade. O Marques, cara, na hora que eu saí do meu vestiário, ele já estava na porta do vestiário da América. Aí ele virou e falou assim, ô, Rui, ô, cabeça. Eu vim aqui para te pedir desculpa, irmão. Eu não sou disso. Não é a minha índole. Eu perdi a cabeça. Eu falei, ô, está tudo certo. Depois nós fomos fazer um curso. Eu fui fazer um curso de... A gente que foi atleta durante muito tempo, para tirar o CREF, né? Professor de Educação Física Provisionado. Aí quem que está lá dentro da sala? Na hora que eu entro dentro da sala, ele, não, aqui também? Vai me marcar. Então, essas são as histórias, cara. Aí nós fizemos o curso lado a lado. Nós zoamos para caramba. Mas foi o que você falou. O Calango, ele deu uma entrevista, que ele era o melhor jogador do Brasil, né? Na placar, que perguntou qual foi o seu melhor marcador. Aí ele falou que fui eu, cara. Que o mais complicado era... E o Marcos tem isso que você tem também, né? Todas as histórias gostam do Marcos. Eu falo isso com o Cruzeirense, que não tem nada contra o Marcos. Pelo contrário, é um cara que eu gosto mais. Nunca jogou no meu time. O cara que eu adoro é o Marcos. Se contra a Cana Rua, eu tiro uma foto com ele, dou um abraço. Porque, inclusive, o Yota está... Sim. Valeu demais por acompanhar o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa aquele like e comenta o que achou. Quero saber sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto e até o próximo.